é hora dos parabéns minha filha, falta só acender a vela, uma das velas basta, aí as duas, deixa eu ver, deixa eu só posicionar bem aqui, olha pra cá minha filha, olha pra cá o fecho tá desligado, não, tu não tá olhando pra cá minha filha, olha pra cá essa peca, olha pra cá essa peca, olha pra cá minha filha acende não, na última vez, agora vai parabéns pra você está emocionada né felicidades muitos anos de vida que abençoe abençoe, deixa nossa irmã que Maria aguarde dentro do coração apaga minha filha viva Maria da Conceição cadê a mata de três? levanta a cabeça salve a vela, apaga a vela isso chega não não chega demais não Maria da Conceição sopando velinha chega bem, fica ali chega com vovô, olha vira bem aqui, olha e aí